E aí, minha gente, beleza? Eu sou o Daniel Shermort, aqui é o curso de guitarra online. Eu quero tirar dúvidas agora sobre como funciona realmente um curso online. E, na verdade, não é nem como funciona o curso online, é como extrair resultados de um curso online. Como obter resultados. E isso eu só posso te garantir através do quê? Através de suporte. Eu já adquiri cursos online, eu já fiz ensino à distância em faculdade, e eu posso te garantir uma coisa. Se não tiver um professor tirando tuas dúvidas ali, no WhatsApp, no e-mail, enfim, seja como for, o curso online não vai te dar resultado. Desculpa, mas não vai. Tu podes até aprender muita coisa como eu aprendi, mas o resultado não vinha do jeito como eu queria. Por quê? Eu tinha dúvidas. Queria tirar dúvidas e eu não tinha pra quem perguntar. Então, por exemplo, eu tenho uma playlist aqui, que tá dentro do canal mesmo, porém, é uma playlist apenas pros alunos do curso de guitarra online. Só aqui, ó, tô vendo aqui atualizado, são 28 vídeos. Fora que hoje eu ainda vou gravar mais outros vídeos aqui pra prestar suporte, pra dar suporte pros alunos. E eu tenho um grupo exclusivo dos alunos, tá legal? E onde eles têm contato direto comigo pra tirar dúvidas. Por exemplo, aqui, ó, o aluno Areno, ele me pediu, ó, ele mandou um link pra mim aqui, ó, ele mandou um link de uma música, ele falou, Mestre, poderia me dar uma ajuda com essa música? Principalmente o solo? Aí eu falei, opa, deixa eu dar uma ouvida. Deu uma ouvida, falei com ele aqui um pouquinho, não demorou, acho que nem uma hora. Aqui está o link. Não, não é esse aqui. Agora eu não sei onde é que tá o link, se perdeu aqui, não tanto a menos. Aqui, ó. Aqui eu mandei, ó. Ó, tá aqui o link com a música que o Areno pediu. Outra dúvida que o aluno mandou, ó, é, o aluno Marcos, ele falou assim, Boa tarde, Daniel, sinto dificuldade em incluir e canchar novos padrões melódicos, no improviso e tal. Aí eu fui e respondi aqui, ó, um textão, tudo verde, fui eu que escrevi aqui. É, outra dúvida, né, que foi sendo tirada, é, foi a dúvida daqui, ó, cadê, 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 cadê? Da Natália, né. A Natália, ela pediu pra eu, é, ajudá-la com a questão de ritmo. Aí, ela pediu, aqui, ó, poderia me indicar algumas músicas de vários estilos pra eu ir escutando? Porque eu sou uma negação pra isso. Nem que seja duas músicas ou uma de cada estilo, enfim. Aí eu fui e mandei pra ela aqui, ó, várias e várias músicas. Pelo menos uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez músicas eu mandei pra ela, pra ela já começar a escutar. É, o Cristiano falou também, teve mais uma dúvida aqui que ele teve. Ou seja, olha o textão que ele mandou. Aqui não dá pra enxergar, né, mas enfim. Mas ele mandou um texto explicando como é que ele está. E aí, com isso, hoje mesmo, já de manhã, já fiz mais um vídeo dando suporte pro aluno. Tentando achar qual o melhor caminho pra tirar dúvida, né? Então, hoje de manhã, por exemplo, eu peguei uma música difícil, que é a Dona Lee, do Charlie Parker. Que é uma música que eu sempre pego pra estudar. E a partir dessa música, eu busquei uma didática pra ensinar algumas questões sobre improviso, sobre tirar música de ouvido, enfim. E várias outras coisas relacionadas a esse assunto. Ou seja, não adianta achar que dentro, somente com os módulos ali dentro do curso, tu vai conseguir resultados, né? Dependendo de como tá feita ali a videoaula, obviamente, óbvio que vai ter resultado, né? Essa é a ideia do curso. Mas, pra potencializar esses resultados, vão surgir dúvidas. E aí, pra poder potencializar esses resultados, é que o professor tem que estar presente. Se o professor não está presente, fica difícil. E hoje, como é que o professor pode estar presente? Através do WhatsApp, através das mensagens, através do e-mail, enfim. Se o WhatsApp um dia acabar, a gente tem um e-mail que não vai acabar nunca. Mas dificilmente vai acabar, né? Enfim, dentro do próprio curso eu tenho um chat, dentro do próprio curso dá pro aluno conversar comigo, enfim. É dessa forma que o aluno obtém resultado. Se não tiver esse suporte, é difícil. É muito complicado. Mesmo que o curso seja excelente, sabe? Eu acredito que o curso de guitarra online, pelos resultados que eu tô vendo nos alunos, é um curso que gera realmente muito valor pro aluno. Ele gera resultado. Dentro do módulo mesmo. Mas sempre vai surgir dúvida, porque ali ele vai pegar uma base, vai pegar uma coisa pra ele formar uma base, e aí sim ele conseguir ir pra frente. Como é que ele vai pra frente? E aí é que entra a ajuda do professor. A minha experiência de mais de 20 anos tocando e, na verdade, ensinando há mais de 10 anos, eu posso garantir pro aluno uma qualidade de resultado, de resultados reais, palpáveis. E é isso que eu faço aqui o dia inteiro, né? Até a minha, minha, acho que eu já falei, não sei se eu falei agora, porque a minha filha, ela reclama que eu vivo no computador, né? Mas porque eu tô aqui trabalhando, né? Eu tô aqui trabalhando, apesar de eu trabalhar aqui em casa, tô aqui em casa, tô aqui no quarto, ali tá a sala, a cozinha, mas eu tô trabalhando o tempo inteiro. Ó, acabou de chegar mensagem de aluno. Acabou de chegar. Tá aqui, ó. E eu vou tirar mais uma dúvida agora. E é assim que funciona. Realmente, o curso online, ele tem que ter esse suporte. Se não tiver esse suporte, fica mais difícil. Beleza? Então, gente, é esse o vídeo de hoje. Provavelmente, amanhã a gente vai se encontrar, se tudo der certo. E eu pretendo, obviamente, continuar gravando vários vídeos pra vocês e, enfim, continuar dando dicas pra vocês melhorarem no estudo de vocês. Beleza, gente? Isso aí. É isso aí. Um abraço. Se inscreve no canal pra ajudar a gente a crescer. E não esqueça que eu vou sortear essa belezinha aqui quando o canal atingir os 10 mil inscritos. Então, vamos lá, gente. Vamos ajudar aí o canal a crescer, porque a gente crescendo, vocês que ganham com mais conteúdo gratuito. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.